Em uma conversa com o deputado Arnaldo Jardim, ele é de São Paulo, vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar do Agropecuário, ele me dizia exatamente isso, o vice-presidente da FPA, de que é preciso colocar o meio ambiente, o mercado de carbono, o debate sobre o meio ambiente entre os ativos do agronegócio. E ele me falou muito do ABC, que é aquele projeto da agricultura baixo carbono, já é um sinal que eu considero muito bom. Eu recebi o Prêmio da Economia Verde, fui entregue pelo Arnaldo Jardim, fui o único parlamentar do Brasil a receber o Prêmio da Economia Verde, porque o debate que nós fizemos sobre o mercado de carbono trouxe o viés da discussão pela lógica de mercado. Porque nós tivemos ao longo dos anos um conflito, um conflito dos ambientalistas com os produtores, um conflito de governos que se eleginham com uma pauta mais pró-meio ambiente ou menos meio ambiente. Não resolveu o problema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A realidade que nós temos hoje é que o mundo tem metas a serem alcançadas, não estão conseguindo chegar próximo dessas metas e a realidade é que o aquecimento global está aí. As tragédias que nós estamos vivenciando na questão ambiental, ela não é para a esquerda ou para a direita, ela é para todo mundo. Em que pese as pessoas mais simples e mais vulneráveis tenham um impacto maior e sejam mais prejudicadas, nós temos um prejuízo econômico e quando a água chega e destrói, quando a seca chega e destrói, ela não escolhe quem. Obrigado.